Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sala todas as feridas A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo risco sério de viver pra sempre Com você, entre um e um milhão Nossa senhora Dão e Eva Um Romeu e Julieta e meio em tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Não sou a ajuda, aguarda, mas eu vou te proteger E se seu sorriso é o combustível pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou Vou, 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 pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou, 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 eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL